Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E parece que na TV do Uruguai disseram que quem joga no Brasil joga onde quiser. Ou seja, basicamente dando a entender que o Brasileirão, a Liga Brasileira de Futebol, é uma liga muito importante em termos mundiais, a nível mundial. Parece que tirando a Premier League, o Brasileirão é a melhor liga. Pelo menos foi isso que disse aqui um uruguaio. Não sei se isto é certo ou não. É isso que vamos ver aqui, pessoal. O link que nós vamos ver é do canal Seleção do Mundo. Eu vou deixar o link do vídeo original aí na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E vamos lá ver aqui então isto, pessoal. Bora lá. Se ainda não me seguem no Instagram, pessoal, sigam-me aí. O link está aí nos comentários. E vamos lá aqui então ao que interessa. Bora lá. Por mais que se diga que as grandes ligas, que a Premier, a Liga de Futebol Brasileiro é uma das melhores. Do mundo. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida. E é mais, sacando Inglaterra... O nosso Brasileirão é uma das principais ligas nacionais de todo o mundo. A gente já trouxe aqui no canal a opinião de mexicanos lá da ESPN Deportes que fizeram uma lista do que, na opinião deles, seriam as melhores ligas de todo o mundo. Brasil. Brasil, Brasil? Sim, Brasil tem dois, três, quatro. Muito bons equipos, muito competitivos. Você acabou de ver com Fly. Mas a hora! Mas hoje a gente vai ver a opinião de uruguaios. Eles debatiam em relação à convocação da seleção uruguaia e lembravam de De Arrascaeta, que joga o futebol brasileiro e faz chover por aqui. Pois é, sim. A verdade é que, basicamente, a seleção brasileira é uma das seleções mais competitivas. Pelo menos é isso que eu me tenha percebido. Eu não sou o maior especialista e não acompanho muito. Mas, pelo que eu vejo, eu acho que é verdade. Eu acho que a seleção brasileira é uma seleção muito competitiva. A seleção não, estou a falar mal. A liga, não é? A liga de futebol, a liga nacional do Brasil, é uma liga muito competitiva. Muito competitiva, mesmo muito competitiva. E é uma coisa que não se vê muito. Por exemplo, aqui em Portugal nós temos, basicamente, três clubes que são, digamos, os candidatos a vencer. Ou os mais prováveis candidatos a vencer. E, de resto, não existe, assim, grande competitividade. O mesmo acontece em várias ligas. Até mesmo na França, até mesmo na Itália, na Alemanha. Em várias ligas é assim. Eu acho que, lá está, a Premier League é uma grande exceção. E eu acho que a liga brasileira também é uma grande exceção. A liga espanhola, talvez, mas a liga espanhola, mesmo assim, não é tão competitiva como é a liga brasileira. Basta ver os campeões, não é? Os clubes que foram campeões nos últimos anos. E dá para ver que há uma grande variedade de clubes. E isso aqui em Portugal, por exemplo, não existe. Por isso, é verdade, sim. É uma liga muito competitiva. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá. Tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Na opinião deles, quem joga aqui no Brasil pode jogar em qualquer lugar. Porque o nível do brasileirão, olha, está muito alto na opinião dos uruguaios. Bora assistir e depois a gente conversa mais. Vamos ver. Melhor jogador do campeonato brasileiro. Claro que não. Não é pouca coisa. Porque está um escalão por em cima hoje em dia por o equipo, por a liga, por o nível. Totalmente de acordo. Que hoje a consideração de Valverde, seguramente, deve ser o melhor volante do mundo na atualidade. Sim. Na atualidade, não é? Te lo disse Toni Kroos, não nós outros, digo. Não, não. Como se não existisse mais futebol fora da Europa. Eu não concordo com isso, apesar de ser europeu. Não concordo com isso porque isso não tem sentido, ok? Não vale a pena não estarmos com essas coisas porque, realmente, fora da Europa também há ligas muito boas. E eu acho que a liga brasileira é uma liga muito, muito boa. É uma liga muito importante. E que, às vezes, não se dá o devido valor por causa de não ser na Europa. Eu acho que isso é uma coisa que tem que começar a mudar. Eu acho que já está a começar a mudar aos poucos. E tem que mudar cada vez mais. porque aquela ideia que só na Europa é que existe bom futebol é mentira, ok? É mentira. Isso não é verdade. Para mim, digamos, o Uruguai tem, como disse ele, jogadores que estão, que são jovens, que estão potenciados. E o caso concreto de Arrascaeta, para mim, eu não sei o que opina, Peruso, que é técnico e conhece muito melhor que eu, a profundidade de jogar futebol. Para mim, está num momento de excepção. E aquele jogador que joga bem no Brasil, joga de qualquer lado. Isso é o que penso eu. Não, nem o que falar. Acaba de ganhar um título ou mais. Tinha 10 títulos ganados. Melhor jogador da Copa do Brasil. Está entre as três melhores, ok? Então, quais é que seriam as outras? A inglesa e a espanhola, talvez? Acredito que sim, não é? Não tenho nenhuma dúvida. E é mais, sacando a Inglaterra, não há nenhuma liga no mundo que tenha 12 equipos grandes. Mas grandes, de verdade, como o Brasileirão. Bom, gente, interessante a opinião dos uruguaios, né? Isso é uma verdade, né? 12 clubes grandes... Pois, isso é uma coisa que não se vê. 12 clubes grandes é uma coisa enorme, ok? Nós aqui temos 3, 4, se contarmos com o Braga. Mas, mesmo assim, estamos muito longe. Estamos muito longe do nível do Brasileirão. Isso é verdade. Na questão, claro, na questão de quantidade de equipas, né? De quantidade de equipas boas. Equipas grandes, equipas que têm hipótese de vencer, não é? Nesse caso, é verdade. Mesmo campeonato é difícil de achar por aí, né? A gente vai em La Liga, são duas equipes. Talvez o Atlético de Madrid. A gente vai na Premier League e aí tem, talvez, uma possibilidade maior. Com o Manchester City, o United, o Liverpool, o Arsenal. É um pouquinho maior mesmo a distribuição de equipes por ali. Mas eu não lembro de outro campeonato, outra liga, com tantos clubes grandes, assim, disputando. Deixe o seu comentário aqui, o que você achou da opinião dos Uruguais. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Muito bacana, pessoal. Deixem aqui um apoio no canal da Seleção do Mundo, porque é um canal muito bom. Deixem lá um like. Digam lá que vieram por mim. E é isso, pessoal. Eu acho que sim. Eu acho que ligas com tantos clubes com hipótese de vencer a liga são raras, ok? Há muito poucas. Há muito poucas ligas assim. Portanto, eu acho que sim. Eu tenho também essa ideia. Eu acho que sim. Eu acho que o Brasileirão é uma das maiores ligas do mundo. É claro, não acompanho muito. Não sou o maior especialista para falar sobre isso. Mas, portanto, quanto eu sei, eu acho que sim. Eu acho que é isso mesmo. E digam-me aí o que é que vocês acham, pessoal. Comentem aí a vossa opinião em relação a isto também. Se ainda não deixaram um like aqui no vídeo, pessoal, deixem aí. Não custa nada e ajuda imenso. Além disso também, se ainda não se inscreveram, pessoal, inscrevam-se aí. Cliquem no botão vermelho. E ativem também as notificações para receberem sempre novidades. Sempre que eu posto vídeos novos. Eu trago muitos vídeos neste estilo. Tenho certeza que vocês vão curtir. Se curtiram este, também vão curtir os outros. Muito obrigado a todos. Eu sou o Blue. E até ao próximo vídeo. Muito obrigado aos membros aqui do canal. Principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3. E ao Gabriel Silvamonte e ao Jusiel Barbosa, que são os membros de nível 2. Muito obrigado a todos os membros. Principalmente aos de nível mais alto. Muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos que já são membros. E muito obrigado. 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 Obrigado.